Estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o likezão nesse vídeo que a meta é de 2 mil likes E eu estou novamente aqui no nosso jogo de construção né galerinha, um jogo que é muito bom No último vídeo aí vocês viram que eu construí tudo dos Estados Unidos, casa branca, arranha-céu, helicóptero Construí várias coisas que tem nos Estados Unidos, agora vamos para o próximo país Que se eu não me engano vai ser Inglaterra né, então ó, vocês podem ver que aqui onde eu estou nesse mapa Tem pessoas que estão na Inglaterra e tem pessoas que estão nos Estados Unidos Então bora lá ó, ele foca mais em Roblox, pega outro país, olha ele falou para me pegar outro país, eu vou pegar agora mesmo Vamos que vamos, pronto, peguei o próximo país e deixa eu ver qual que é, England, é Inglaterra né Vocês podem ver aqui ó, no meu nome é Jeff Blocks e é a bandeira da Inglaterra Então vamos que vamos galerinha, que eu vou estar agora pegando money e vou sair colocando vários upgrades E para quem não viu no vídeo que eu postei aí, o primeiro vídeo desse jogo Eu comprei, tá vendo aí, esses trabalhadores especiais ó Aqui no caso vem os três robôs e o Flash né Agora eu vou comprar aqui os trabalhadores normais e bora que bora Ó, tele, 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 é isso ó Vai Deixa eu ver o que a gente está construindo ali Deixa eu ver o que que é galera Red Telephone Box Uma caixa de telefone vermelha Beleza, vamos pegar aqui essa moedinha que dá bastante dinheiro, deixa eu ver quanto que vai dar Ó, 267 moedas Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui de money, que não é um pouquinho não hein 3 mil de money, está dando bastante dinheiro até Deixa eu comprar os boosts, que aí vocês vão ver o negócio ficar sinistro galera Compra e agora o dobro de velocidade, vai É isso Pronto Ah, aquelas caixas de telefone que tem ó, que a pessoa tem que abrir né Você abre, entra dentro E faz a ligação Ah, é que aqui no Brasil eu nunca vi esse negócio de telefone aí né No Brasil aqui eu nunca vi Vai aqui na força 3 mil, eu preciso de dinheiro Mas é lógico que eu preciso de dinheiro ó Mais de 12 mil de money Sabe o que que eu vou fazer? Vou investir por enquanto Só nos trabalhadores Aí depois eu gasto dinheiro com os outros upgrades né Bora, vai Acho que agora é a hora de gastar com os outros upgrades Speed, força Acho que eu vou colocar aqui ó, na força Pronto Eu preciso tirar print galera, em quanto tempo Não, eles vão construir Eles vão acabar e eu preciso tirar print pra usar na thumbnail Não, meu Deus Eles já estão quase acabando Olha, o telefone Acabou já basicamente né Se você for ver basicamente já acabou aí já ó Pronto Corre, 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 corre Não, tem que pegar dinheiro Não, mas eu já tenho dinheiro né Vai, speed Pronto, level 9 Força 10 mil de money Pra dar upgrade na força sempre é o mais caro né O que que vai ser agora? Stone range E o range, sei lá que nome é esse Deve ser uma casa, será? Será que é uma casa? Vamos ver Bora, bora, bora Speed É isso Eu vou ser rápido galera Eu vou sair dando upgrade mesmo Eu vou ser rápido Eu quero ver essa construção pronta Ó, não posso esquecer de comprar os boosts Que são muito importantes Os boosts aqui vai ajudar bastante aí Nesse vídeo A tá construindo tudo aqui né Da Inglaterra Se eu não me engano A última construção da Inglaterra Vai ser o castelo né O castelo da rainha Vai, vou colocar agora o squad de bônus né Tava esquecendo de colocar eles Preciso colocar mais força Ô negócio caro viu Pelo amor de Deus Mais velocidade E agora o próximo vai ser os trabalhadores Que é o mais barato né galera Se for ver ali é o mais barato Ó, 30 mil de money Mas também dá muito money Quando você pega uma Um outro país né galera Dá muito dinheiro Só que fica mais caro os upgrades ó No level 27 Os trabalhadores já tá valendo 3, 6 mil 6 mil pra comprar um trabalhador agora Tá caro, tá caro Mas é isso Só o tanto de dinheiro também Que eu ganho né Tem um lado bom Peraí Ah Isso aqui é aquele monumento né Aquele Tem tipo Olha aí ó Aqui tem umas pedras no meio E em volta tem outras pedras Eu acho que eu já vi em filme isso aí hein Mas não deve ser aquele famoso não Aquele lugar famoso Tem um lugar famoso Tem um lugar de pedra assim Que é muito famoso Vai Tem ele talvez seja Talvez não né galera Vai saber Sei que o nome é esse ó Stonehenge Stonehenge Deixa eu pesquisar aqui Que agora eu fiquei curioso Isso dá uma curiosidade galera Sei lá ó Stone Tô pesquisando aqui pelo celular Pra ver o que que é isso hein Tô pesquisando aqui pelo celular Pra ver O que que é isso É o que eu tô pensando É o que eu tô pensando mesmo galera Que tem tipo Tem umas pedras Tem umas pedras no meio E depois tem várias pedras Em volta Né Que aparece em filme galera É muito famoso daí Aparece em vários filmes Só que eu já construí né Já construí Agora medieval house né Casa medieval Peraí Deixa eu ver Que outro upgrade Esse aqui vai De speed mesmo É isso Quantos que é aqui Pra aumentar a força 23 mil A força é muito Galera tem que ter força né Tem que ter força Que ajuda a construir Bem mais rápido aí Porque eles conseguem Pegar mais material Então compra Compra Tem que squad bônus Compra Eu quero ver Eu quero ver galera Se eu consigo fazer Tipo um país Por vídeo né Eu quero fazer um país Por vídeo No caso A gente fez os Estados Unidos Agora estamos fazendo a Inglaterra E eu quero fazer outros países Quero tá construindo Coisas de outros países né Vamos, 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 vamos Ó já tem dinheiro Pra aumentar a força Aumentar a força então Então bora Deixa eu ver se já tem Alguma outra pessoa Em outro país diferente Sem ser Estados Unidos E Inglaterra Não Até o momento Pelo que eu vi É só isso mesmo ó Estados Unidos E Inglaterra né Eu vi as pessoas Será que pra pegar Outro país agora Nesse exato momento Eu conseguiria Eu acho que não né Tem que zerar né Tem que acabar tudo Vou saber agora ó Vamos lá Vou saber agora Se precisa ou não Bora, 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 bora Ali tem a faixa de pedresse Que faz a gente ficar Um pouco mais lento né Ó Mas depois a gente Já fica rápido Deixa eu ver o teleporte aqui O que que acontece Se eu entrar nele Ah galera O teleporter Você só usa ele Como eu falei Quando você zera Algum projeto né Por isso que eu fico Tirando o print Dos projetos galera Porque ele depois Eu uso pra colocar Na Thumbnail Tem que usar depois Pra colocar na Thumbnail né Porque os projetos Pelo jeito não tem como Voltar atrás Não tem como ver Tipo o projeto Dos Estados Unidos Talvez depois Eu acho que Depois que zerar O jogo inteiro Eu acho que Devo até essa opção Sei lá Vai Dobro de velocidade Dobro de De trabalho aí De dinheiro né De ganho Ó Vou fazer um ônibus agora hein É aquele ônibus Que é de dois andar Galera Compra então É isso Ó O dobro agora Aqui de money Trabalhadores Pelo jeito É 26 que tem Olha lá 26x É 26 São 26 que tem ainda Então Beleza Aumentar a força Aqui 47 mil 91 mil Agora pra aumentar a força O negocinho Tá ficando caro Meu Deus do céu Mas em compensação Tô fazendo muito money né Muito dinheiro Logo logo Vocês vão me ver fazer Vão me ver fazer milhões aí hein Logo logo Vou tá fazendo milhões Milhões e milhões Levo 37 É isso Quero mais dinheiro Quero mais dinheiro Quero mais dinheiro Deixa eu pegar aquelas moedinhas ali Que vai dar um dinheiro bacana Fica vendo ó Tô com 19 mil de dinheiro Agora vai pra quantos Passou dos 30 mil galera Essas moedinhas aqui tá Nossa muito bom E pelo jeito que eu vi Se deixar acumular as moedas Aparecem 4 né 4 moedas Olha galera Esse negócio de Special Walkers Aqui ó O Flash e esse robô Eles são novos né Coisas novas que tem no jogo Então eu posso ter certeza Que depois vai ter atualização Com um novo trabalhador Tipo Que nem eu falei pra vocês No simulador de formiga galera Esse jogo aqui foi baseado No simulador de formiga Chamado Idly Ants né E nesse jogo de formiga A gente tem que Dar upgrade na formiga Pra elas comerem As frutas As comidas né Mais rápido É um jogo muito bom Muito bom Que eu gravei lá Pro meu segundo canal Jeff Blocks 2 Então se vocês não viram Meu segundo canal Dá uma olhada aí Que vocês não vão se arrepender Que eu gravo jogos diferentes Do Roblox né galerinha Ih rapaz Aqui tem que ser O youtuber completo Grava Roblox Grava vários jogos aí E assim vai galerinha É que eu gosto né De gravar outros jogos também Ó Ter ele É isso Agora aqui ó Dobro Antes quando eu ia gravar Um jogo diferente Eu gravava nesse canal aqui né Só que as pessoas Não apoiavam muito Por isso que eu decidi Fazer em canal separado Porque agora as pessoas Apoiam mais Eu não tô conseguindo Comprar o dobro de De ganhos O dobro de ganhos Galera Eu não tô conseguindo Comprar não Como é que pode Um negócio desse hein Ó Mano Não tô conseguindo Galera Bugou Não tô conseguindo Comprar o dobro de ganhos Mas também comprei Um monte né Também Várias vezes aí Só que ó Tô fazendo muito dinheiro Mesmo sem o dobro Imagina se tivesse o dobro Galerinha Vai Colocar em 40 aqui ó Pronto Coloquei em 40 Agora vamos ver lá Os outros upgrades né Corre 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 Upgrade level É isso Agora vai um upgrade de força Que é 91 mil Agora vai mais upgrade de level Dei pra dar mais dois upgrades né Tá bom Vai o dobro de ouro agora vai Vai agora vai É isso Até que enfim Achei que ia ficar bugado Pro resto da vida E ter que sair do jogo Entrar de novo Mas pelo jeito não E por que que eu tô gastando Robux galera Porque eu quero mostrar pra vocês Todas as construções Em um vídeo né Só que pelo jeito Vai ser complicado mano Eu quero mostrar Todas as construções De um país Em apenas um vídeo Só que parece Que vai ficar mais difícil agora Sei lá Parece que vai ficar Muito difícil Ou talvez não Que eu não sei o que vai vir Depois desse ônibus aí hein Só sei que se eu não me engano O máximo é o castelo Então eu quero chegar logo Nesse castelo Pega dinheiro Volta aqui Dá mais upgrade Aqui nos trabalhadores É isso É isso É isso Vamos voltar aqui ó Upgrade Não tem dinheiro ainda Então não sei por que Tô olhando Eu preciso de 170 mil Pra colocar Aumentar a força né 170 mil Parece ser muito dinheiro Mas não é não galera Parece ser muito dinheiro assim Mas não é grande coisa não viu Ó o projeto foi completado Agora qual que é o próximo O museu Ó Tamo no museu Então pelo jeito Vai demorar muita coisa não Pra chegar no No último não aí hein Deve tá faltando alguns Alguns Aí passa aí ó Meia hora depois Tá eu aqui ainda O dobro agora de money Sempre que dá erro É o do money galera O de dinheiro Por que será Por que será Que sempre o que dá problema É ele Deixa eu pegar aquelas moedinhas ali Pega 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 Ó o T-rex aí galera Ó Ó o T-rex aí Aparecendo aí ó Ó o T-rex aí Sendo construído Corre 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 Vou pegar o money ali galera E eu já vou dar o upgrade na força Ó já estou com mais 200 mil de dinheiro Ih rapaz Logo logo vou ser milionário Vocês ficam vendo o que eu tô falando pra vocês Logo logo vou ser milionário Principalmente se eu ir pra um próximo país E por que galera Que começa pelos Estados Unidos É porque É assim Os Estados Unidos Vamos dizer No Roblox É o mais forte que tem Se você for ver Em quantidade de pessoas jogando né Em quantidade de pessoas jogando O mais forte que tem é os Estados Unidos A língua mesmo Tipo nativa mesmo É inglês né Então tipo galera É Entendeu O forte aí é os Estados Unidos Por isso que começa Pelos Estados Unidos Lógico Trabalhadores Quero colocar mais um pouquinho Ó Mais dois aí Vamos comprar agora o dobro de money Que agora deve estar desbugado Pronto Ó Pelo jeito eu tô quase acabando aí O fóssil Agora o que bugou foi o boost de squad ali Né galerinha O Roblox cheio de problema Ele não pode ver você comprando Nada Muita coisa repetida não Que ele acha que já tá Sei lá Bora 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 Quero chegar logo No último upgrade Quero chegar logo No último upgrade Quero chegar logo No último upgrade Ó O primeiro vídeo Ficou acho que 26 minutos É Se eu não me engano O outro vídeo ficou 26 minutos Eu vou tentar deixar esse daqui Travei galera Travei aqui Não sei o que falar não É Vou tentar deixar ao mesmo tempo aí De vídeo né galerinha É o que eu tava falando pra vocês Tava demorando pra construir aqui Não é que tava demorando É que o primeiro vídeo Eu fiz mais calmo Entendeu Sem pressa Agora como eu tomei um spoiler Do que qual que é o último Né Que no caso é o castelo Aí eu fico com pressa Que chega o castelo logo Tô tipo morrendo de pressa Então bora Chega o próximo logo aí Vai Dobro de money Quer ver bugar Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Bugou também agora o desquad O dobro de speed Bugou também Vai bugar também Quer ver Não bugou não Vai o dobro de squad então É isso O dobro de ouro Vai Funciona o dobro de money aí Pelo amor de Deus Sempre buga Aê Eu percebi que pra desbugar É bom esperar acabar os outros boosts Né Acabar todos os boosts aí Pra você ir lá e dar um upgrade É mais 300 mil agora Pra aumentar a força né Então complicou Ó D4 upgrade aqui no speed Muito bom Ó Já acabei o fóssil Agora é o Royal Navy Royal Navy Eu não sei o que é isso não galera Esse tal de Royal Navy É um navio De quem será Será que é um navio Se eu não me engano Esse Royal É realeza O que é o Royal É realeza Deixa eu ver o que que é Essa palavra Que eu não sei O que que é né galerinha Deixa eu pesquisar aqui Esse jogo também Me deixou muito curioso Tava vendo muita coisa Que eu nunca vi na minha vida E eu tô tendo que pesquisar galera A real Então esse aí vai ser Tipo o navio real Tipo o navio Da realeza Que no caso vai ser O navio da rainha É que na Inglaterra Que tem esse negócio né galera De rainha É lá Lá que tem esse negócio aí Vai comprar aqui Não deu Meu Deus do céu Não deu também O do money O dobro de money Ó O dobro de money foi Vamos ver então agora O dobro do outro Eu percebi isso ó Quando um buga Depois quando você consegue Comprar um Consegue comprar os outros também né Não O dobro de speed falou assim pra mim ó Não Falou não e não e não Agora vai Não vai Pronto Agora pode desbugar a eternidade Galerinha Nossa Tô bem ansioso pra ver O que é que vai vir nesses Trabalhadores especiais galera Qual que vai ser os próximos Com certeza Depois vai colocar o Hulk Porque o Hulk tem no jogo da formiga O Flash Ele tem no jogo da formiga galera Ele tem Esse robote aqui Se não me engano tem Uma formiga parecida Agora o Hulk Tem que ter Ô É o Hulk É o Hulk Acho que vai aumentar a força deles hein Que a força Ajuda bastante aí Muda muita coisa Então corre 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 E vamos dar Upgrade na força É isso Upgrade na força Mais upgrade no speed Mais upgrade no speed É isso Vai Deixa eu ir pulando aqui Pega a moedinha aqui Pronto Agora essa outra moedinha aqui Pronto Vamos pegar mais algumas moeditas aqui É isso E esse jogo Eu tenho certeza Que ele vai fazer Muito sucesso No Roblox Tipo muito sucesso Só sei que ele Tava com 10 mil pessoas jogando A última vez que eu vi Agora deve ter dado uma queda Porque eu tô gravando Esse vídeo já tarde né galera E sábado à noite Ó sábado à noite Cai bastante aí A quantidade de pessoas jogando Sempre cai né Então Sei lá Ó o dobro de speed Ainda não tô conseguindo comprar Tem coisa que parece que buga pra sempre Ó já era ó Dobro de money Também já era Não consigo comprar mais nenhum boost É que eu aconselhava a esperar né galera Comprou Depois dá um tempo Espera Né ó Espera Vamos pegar um dinheirinho aqui Um dinheirinho ali D-tube O tubo Não sei que tubo é esse Sei que parece uma construção grande Ó Eu já ia falar que parecia uma construção grande Nesse tubo aí Deve ser Ficar algo bem top lá Da Inglaterra Isso é Deve passar alguma coisa dentro Eu acho hein Deixa eu pesquisar o que é isso Vou pesquisar o que é isso Que eu tô curioso Tô curioso D-tube Deixa eu ver o que é isso Não tô conseguindo encontrar Pera aí Será que deve ser alguma coisa galera Pra passar tipo metrô Essas coisas né É se não me engano é isso mesmo galera Passar esse negócio de metrô Essas coisas aí É onde passa É metrô mesmo né Que passa embaixo da terra Tal Que trem é diferente Trem é É mais na ferroviária né Assim naquela ferrovia De Que fica no aberto mesmo assim ó Que tem uns ferros no chão Vai passando Agora esse aí Esse aí deve ser o que é o Metrô né Então belezinha ó Vai Constrói aí Vai construindo É isso O próximo agora vai ser o que será hein Tô bem curioso pra saber Qual que vai ser o próximo Tô bem Nossa Muito curioso Olha só galera Foi o que eu falei pra vocês ó Talvez seria o castelo próximo E realmente é o castelo Eu tô achando que o castelo vai ser o último hein Deixa eu ver se tô conseguindo comprar boost Ou se tá bugado ainda Já era Bugou pra sempre galera ó Bugou pra sempre os boosts ó Não consigo mais Ó consegui comprar o squad Ó lá Do speed já não consigo mais comprar Vai o money Ó e pronto Só o squad consegui comprar O resto não consegui comprar Bugou Ó o castelão É isso aí Bora Vai Castelo Castelo Castelão Castelo Castelo Castelão Vamos fazer um castelão Vamos fazer um castelão Ó o castelo Tô demorando um pouquinho Pra ficar pronto Eu quero tirar um print dele Quando tiver bem pronto Bem bonitão Deixa eu pegar esses negocinho de ouro aqui Pera aí Pega aqui Pega aqui Vai Dei pra comprar o dobro de money Por favor Dei Ah meu Deus do céu Não tá Não tem como não Galerinha Não tá tendo como não Viu Pera aí Deixa eu correr aqui Pega aqui Pega aqui Aí Pronto Gera as moedas Tudo É Não Tem uma ali ainda Tem uma moedinha aqui ainda E agora quer comprar o dobro de boost aí Vai Já era galera Já era O único que tava pegando era o squad de bônus Né O único que tava pegando o squad de bônus Não sei nem se vai pegar de novo agora Agora vai demorar um pouquinho Acho pra funcionar Olha só esse castelo Que incrível Agora tô na dúvida Qual vai ser o próximo país Tô numa dúvida gigantesca Qual que vai ser o próximo país Com certeza vai ser um muito incrível Vai Mais trabalhadores Mais um pouquinho Trabalhadores Mais um pouquinho Tele e tele Leve 51 Olha o tamanho do Olha o tamanho do material que eles tão levando Rapaz Ainda mais um upgrade nesse level aí Eles vão levar o que é depois hein Ih Construí o castelo Ah não Tá de brincadeira Construí o castelo Não consegui tirar print galerinha Construí o castelo E eu não consegui tirar nenhuma print Acho que agora ele vai voltar do começo ou não London É Ah então o castelo não é o máximo não Achei que o castelo era o máximo Mas não é não hein Esse London aí é uma ponte O que que é Vamos descobrir em breve Eu não sei o que que é esse daí Se é uma ponte Sei lá Ó Não tô conseguindo mais comprar o dobro de money E nem o dobro de speed Deixa eu ver esse squad Tô conseguindo comprar ainda Ó Squad comprei Pra comprar o resto agora Acho que tô saindo do jogo e voltando hein galera É pelo jeito vai ser só voltando Saindo do jogo e voltando Esperando muito tempo mesmo Pegar essa moedinha Pronto Quanto de money eu tenho ali? 30 mil Ah com os boosts seria bem melhor né galerinha Com os boosts seria bem melhor O que será que é aquilo ali galerinha? É um parque Tipo meio que um parque É uma roda gigante ó Uma roda gigante Ah Então beleza My money Mais trabalhadores É isso Olha só como que tá ficando Essa roda gigante galerinha Tá quase completa né ó Como vocês podem ver Bora, bora, bora Vai deixa completo É isso Tô tirando várias prints aqui Que eu sei que depois Já era Completou tá vendo? Então já tem que tirar várias prints seguidas ali Pra deixar salvo aqui né Será que era o máximo? Big Ben Que? Big Ben Então isso aí Quando é o máximo galera Ele volta pro item inicial né Então isso aí eu acho que não é o máximo Eu acho que não é Deve ser Não deve ser o máximo ainda não né Travou o jogo O que aconteceu? Ah tá Deu uma travada no jogo aqui Beleza Pai o dobro de força Dobro de força não Só aumentar a força né O que que é esse Big Ben? Big Ben Big Ben Big Ben Deve ser algo muito alto Será que é tipo um prédio Alguma coisa assim? Vamos descobrir já já hein Eu não conheço o que é isso Tem pessoas que conhecem várias coisas do mundo aí Deve saber o que é isso aí já ó Ih rapaz Vai ser tipo um prédio mesmo hein Pelo jeito vai ser um prédio mesmo galerinha Pegar mais uma né aqui Colocar mais um trabalhador né Só pra ajudar a concluir mais rápido Esse vídeo eu tive que dar uns cortes O outro não O outro gravei direto Agora esse vídeo aqui eu já tive que dar uns cortes Se não Pelo amor de Deus galera Tá demorando muito mais pra Pra farmar do que o outro Imagina o próximo país então Que eu for pegar Aí sim que vocês vão ver demorar uma eternidade Aí sim vocês vão ver demorar mesmo a vida toda Peraí deixa eu ver se eu consigo comprar algum boost né Que tá tudo bugado Ó o dobro de speed consegui Vai O dobro de money vai Consiga também É isso Squad bonus vai Consiga também squad bonus Que aí tudo junto já era Ah squad bonus não consegui Mas tá bom né galera Mas tá bom É a igreja que tem um relógio né É a igreja que tem um relógio ó Né Né isso Não Mesmo se não for uma igreja É um prédio Que tem um relógio em cima né Do prédio É isso aí não tem nada a ver com igreja não galera Na verdade é apenas um prédio mesmo Que tem um relógio em cima Que por sinal Agora que eu me lembrei É famoso isso daí hein Só que eu não sabia o nome Big Ben É isso é um nome Big Ben Meu Deus Eu já vi isso em filme já galera Eu já tinha visto esse Esse prédio em filme né Ué igrejinha mesmo Não peraí Quer saber o que é isso aí galera Não Eu sei que é um prédio né Que tem Sei que é um prédio Que tem um relógio Agora vamos ver aqui ó Big Ben Big Ben É um prédiozão Que tem um relógio Mas se não me engano é uma igreja mesmo hein galera É que essa parte da igreja É bem alta Né Essa parte da igreja É bem alta Deixa eu ver aqui ó Peraí Se eu não me engano é isso mesmo galera Vai deixa eu pegar aqui rapidão Vai pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Quem sabe o que é isso aqui galera Deixa aí Nos comentários aí Mas se não me engano é isso aí mesmo É tipo É uma parte da igreja Que é cumpridona assim ó Que tem um relógio em cima Esse aqui é muito bonito velho Eu ainda vou querer ver pessoalmente galera Um dia Meu sonho é sair viajando tudo aí Meu sonho é sair viajando tudo Tudo Olha lá Vai ficar igual Igual eu vi na foto aqui ó Eu acabei de pesquisar aqui galera Pra ver se era em igreja mesmo E parece que é esse né Só que eu não Não vi nada falando se era em igreja ou não Meu Deus Compra lá Dobro de speed então Isso Vai Pega Isso Não pegou o bônus squad Mas pegou pelo menos o dobro O dobro aí de speed né O dobro de money Isso aqui é uma obra-prima galera É bonito demais velho Quero ver pessoalmente agora né Eu tô tirando print Tô tirando print galera Tudo que é famoso aí que é muito bonito Eu tô tirando print Tô tacando em print Meu PC deve ter uns mil prints já Só desse jogo aqui Que eu tô tirando de tudo aí Tudo Quase completo Isso aqui eu acho que agora deve ser o máximo hein Então não é que seja o máximo né galera Porque senão aí deu ruim É Era o máximo mesmo ó Voltou pro telefone vermelho aí Então é isso né galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui Agora o próximo vídeo vai ser com o próximo país Que eu não sei que país que vai ser E eu tô bem curioso pra saber Então não percam de jeito nenhum aí O próximo vídeo É nóis Tamo junto E Falou Tchau Tchau Tchau